Estamos na frente da pizzaria Nova Brasiliana Pizza Steak que se encontra aqui em Okazaki, perto da 483 e também na saída do Jasco de Okazaki, que vai sentir no estilo 483. Aqui é a frente da pizzaria, as motos, telefone da pizzaria, fechado que agora eu acho que não é horário de expediente ainda, aqui é as promoções que a pizzaria oferece para os clientes. Aqui é a parte interna da pizzaria. Temos as promoções que vem nos menu, a linha de congelado 5 estrelas, pizza cone, linha micro-ondas. Aí, aqui nós vamos ver a parte interna da pizzaria, onde a montagem das pizzas. Esse aqui é o Plínio, é o dono da pizzaria. O que nós temos hoje aqui? Temos um pedido aqui para os clientes. São cinco pizzas. Essas pizzas estão aqui, estão antes de ir para o fórum, né? Já estão pré-prontas. Essa aqui é a pizza de atum. Atum. Essa é de calabresa. Frango com catupiry. De bacon. É de presunto e palmito. Aqui é a parte interna da pizzaria. Onde as pessoas trabalham. Aqui está indo para o forno. Onde pegamos os pedidos dos clientes. Aqui é a pizzaria. Duas semanas atrás fizemos uma reforma, né? Antigamente onde está esses freezers aqui era onde ficava a cozinha. Aí, agora ficou aqui os freezers para os congelados. Aqui ficou a parte da cozinha, também, né? Aqui os vídeos que ficam, né? Passado. Parte do colete. Aqui embaixo é onde está ficando a pizza. 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 É a Dona Regina, a cozinheira, a chefe de cozinha, a onde saem os pratos, a maioria das invenções é tudo ela que fez. Então, bem requisitado aqui, nossos pratos, aqui a pizza está saindo do forno, trabalhamos a 245 graus, a pizza é pré-assada. E o Prínio está fazendo a pizza cone agora, né? Hoje é sábado, dia 28 de julho de 2012. A pizza está acabando de ser fora. A pizza está acabando de ser fora. Atum. Atum, tomate, cebola e muito quente. Uma borda de capu peri, borda trabalhada pela pizza ali. É o nosso diferencial, né? Borda trançada, né? Aqui. Eu vou tirar a pizza agora, a gente vai cortar. Nós vamos cortar a pizza. Nós vamos cortar a pizza. aqui. Dá para ouvir até o barulho do estralo, porque ela aqui é crocante. Essa é a... Aqui também temos o site da Nova Brasiliano, para quem quiser acessar o site. www.novabrasiliano.com Aí você acessa o site da nossa pizzaria, Jokazaki. Aqui temos todo o conteúdo da pizzaria, só que como nós estamos atualizando constantemente, a atualização vai ser mais completa no Facebook. Mas aqui você também pode ter noção dos congelados, nosso menu online. Então, dá para você ter acesso às coisas. Nosso menu. Vai passar as nossas páginas do nosso menu. Por aqui você pode escolher fazer o seu pedido e ligar na pizzaria para completá-lo. Essa que está saindo agora é a pizza com calabresa. Calabresa perfumada, cebola e mussarela. Esse é o nosso menu. Temos a linha congelada também. Aí, quem tiver interesse também, conhecer um pouco mais da pizzaria, pode acessar o nosso Facebook. O Facebook da pizzaria, só acessar o... O Facebook da pizzaria, só acessar o... É só concursar o seu vídeo. O nosso Facebook. O nosso Facebook. Se virou a minha filha lá? Não. Ok. Vou vir aqui. Estou meio distorcido aqui, assim ó. Mais é o da Nova Brasileira. Aqui é a pizza que está saindo de frango com catupiry, aí temos bastante pizza ainda no forno, mas aqui é só os clientes terem uma noção, as pessoas que não vieram ainda na pizzaria, venham para experimentar, não vão se arrepender, o ambiente é bem agradável, familiar, fazemos tudo com carinho, esperamos a visita de todos.